Olha isso aí. Porra! Pareci. E tá menos 114 porra Não sei se deu... Forra, cadeirante! Deu não! Ai! 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 Meu Deus do céu! Até que ele tenha me concentrado? Meu Deus do céu! Nem sabeu do que o mestre imagina! Não sabeu do que o mestre imagina! Ah não! Só que... Eu não entendo isso! Ai! Você só fica aqui fica... Ah não! Ah não! Que bom! Eu mihei todo mundo! Que jogo chato! Troca de lados! Ai o cara joga... Ah mano! Não vou falar nada não! Vou ficar quieto! Se eu falar eu to errado! Nossa! Miei muito ali! Peguei! Tem no meio! Ajuda né pessoal! Não to entendendo né! Ajuda né! Menos 60 do Cypher! Menos 60 do Cypher! Menos 60 do Cypher! Era pra ter esmocado lá! Não! Inimigo no pé! Oh amiga! Inimigo cortando a visão! Acabou o reg! Spike no chão! B! Tchau! 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 Tchau!